E a gente fala agora sobre o Carnaval, porque o cancelamento da folia tem impactado diretamente nas taxas de ocupação da rede hoteleira. Com desfiles cancelados e blocos suspensos, o Carnaval desse ano vai ter que ser comemorado de uma maneira diferente. O Fulião, que sentir falta da festa, vai poder curtir as principais músicas que embalam essa época do ano, mas só que dessa vez em casa. Com a festa adiada para o ano que vem, por causa da pandemia, a rede hoteleira é um dos setores que já sofre um impacto. Na semana pré-carnavalesca, que começa a partir de hoje, 65% dos hotéis devem estar ocupados. Em épocas normais, o número chegava a 90%. Então a gente imagina que essa ocupação vai ter pontos altos ali junto ao feriado e depois ela vai ser reduzida e tal. Mas eu diria que tem hotéis, principalmente na Zona Sul hoje, que já estão com mais de 80% de ocupação. A maior parte dos turistas deve vir de Minas Gerais e São Paulo. Mas com tantas incertezas, muitas pessoas precisaram mudar os planos em cima da hora. A gente tinha programado uma viagem agora para o Carnaval no Rio de Janeiro. Difícil, difícil para todo mundo. Tivemos que nos programar, reagendar tudo de novo, para saber o que nós vamos estar fazendo daqui para frente.